Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Torcedor palmeirense, o que está acontecendo com a torcida do Palmeiras? Eu estou vendo aí torcedores chamando o time de pipoqueiro Time de pipoqueiro que só ganha Brasileirão É brincadeira, é sério isso Torcedores torcendo para que o Palmeiras seja goleado Seja eliminado na Libertadores para o Filipão sair Torcedores que dizem que o Paulista vale mais do que o Campeonato Brasileiro É sério isso torcedor? É sério que eu estou vendo isso? É sério que eu estou vendo isso nos tempos de hoje? É brincadeira hein torcedor palmeirense, o que está acontecendo com a nossa torcida Time de pipoqueiro que só ganha Brasileirão Vamos lá, vamos falar disso Eu sofri muito de 2000 a 2014 O único Brasileirão que a gente ganhava nessa época Era o Brasileirão da Série B Mais nada Nesse período aí a gente ganhou um Paulista E uma Copa do Brasil E mesmo assim no ano que ganhou a Copa do Brasil O time foi rebaixado Então eu queria ter um time de pipoqueiro nessa época Que ganhava pelo menos o Brasileirão galera É brincadeira hein Campeonato Paulista vale mais do que o Campeonato Brasileiro Eu entendo torcedores que moram em São Paulo A rivalidade que tem de Palmeiras e Corinthians Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos Eu entendo que todo campeonato paulista que o Palmeiras não ganha Que o Palmeiras é eliminado para os rivais Eu entendo toda a revolta da torcida Mas também eu não posso entender Que desde quando o campeonato hoje paulista É mais importante do que o Brasileirão O Campeonato Paulista era importante Há umas décadas atrás O Paulista de 93 Esse sim foi muito importante Entendo também que o Palmeiras tem que ganhar o Campeonato Paulista Porque faz desde 2008 que não ganha Tem que ganhar sim Mas o Campeonato Brasileiro É o maior campeonato do Brasil É o melhor campeonato nacional Sempre foi e sempre vai ser galera Hoje a gente bate no peito A gente fala que é o maior campeão nacional O maior campeão do Brasil Por causa do Campeonato Brasileiro Você quer bater no peito Que é o maior campeão paulista Ou que é o maior campeão do Brasil Diga aí Responda aí torcedor palmeirense Eu quero ser o maior campeão do Brasil Tenho muito orgulho Quando eu digo que eu sou DECA Eu sou o maior campeão do Brasil E garanto que você torcedor também Tem orgulho em falar isso Então galera Vamos parar de querer que o Palmeiras perca Para o treinador cair Parar de torcer que o Palmeiras seja eliminado Para o treinador cair Porque não gosta do treinador Podia ter lá o pior treinador do mundo Mas eu jamais vou torcer Para o Palmeiras ser eliminado Porque eu não gosto de ver O meu Palmeiras eliminado Porque o técnico tem que cair Não gostei porque o Palmeiras foi eliminado Para os Bambi em casa Não gostei Não vou gostar Nunca Mas também parece que o ano já acabou Parece que o Palmeiras Está carente de títulos Parece que o Palmeiras está na fila de títulos Que não ganha títulos faz tempo E somos o atual campeão brasileiro Não esqueça disso torcedor palmeirense O Flamengo aí do cheirinho É louco para ganhar um campeonato brasileiro Se ele ganhar um brasileirão Vai ser a maior festa do mundo para eles Os Bambai quando ganham campeonato brasileiro Faz a maior festa do mundo E hoje a torcida do Palmeiras Não quer mais ganhar campeonato brasileiro É brincadeira Até onde vamos chegar com isso Até onde vamos chegar com essa Palavra dos torcedores Torcendo contra Para o técnico cair É brincadeira galera Isso não pode acontecer Nossa torcida tem que estar feliz Com qualquer título Que o Palmeiras possa ganhar Seja paulista Seja libertadores Copa do Brasil O brasileiro Lógico que eu entendo Que vocês querem que o Palmeiras Vença tudo Eu também quero que o Palmeiras Vença tudo Mas também não é assim Não dá para ganhar tudo Então A torcida do Palmeiras Está parecendo Aquelas crianças mimadas De filhinho de papai Que quando quer uma coisa E o pai não dá Começa a chorar Começa a chorar Até o pai dar O que ele quer É a torcida do Palmeiras Hoje Quando não ganha um título Fica desse jeito E não pode ser assim galera Em 99 Palmeiras não ganhou tudo Palmeiras ganhou a Libertadores E porque a gente tinha um time Ganhamos só a Libertadores Show E a gente relembra esse ano Como um ano perfeito Para o Palmeiras E nesse ano a gente perdeu O Paulista Para os Gambá Então galera Vamos parar de mimimi Vamos parar Com essa história De querer torcer Para que o Palmeiras Seja eliminado Para o técnico cair Vamos parar De falar Que o time é pipoqueiro Porque só ganha brasileiro É brincadeira galera É sério isso O time é pipoqueiro Porque só ganha Título brasileiro Está de brincadeira galera Eu fico muito triste Muito triste com isso Eu fico triste demais Em ver essas coisas Acontecendo na torcida Do Palmeiras Porque a nossa torcida Tem que ser unida Torcida se dividindo Por questões políticas Torcida se dividindo Porque não gosta do técnico Eu até entendo Que sempre foi assim A torcida Amendoim Sempre vai criticar A torcida inteira Sempre vai ter alguém Que gosta do técnico E outros que não gostam Entendo perfeitamente Porque também Em várias partes da minha vida Quando eu não gostava do técnico Eu criticava também Mas jamais torci contra Jamais torci contra Para o técnico cair Para o time ser eliminado Para o técnico cair Jamais E nunca vou torcer Contra o meu Palmeiras Porque torcer para o técnico cair É torcer para um vexame Do Palmeiras E eu nunca vou ser assim Então A torcida hoje Do Palmeiras Deveria lotar O Allianz Parque E todos cantarem junto As quatro pontas Do estádio O estádio inteiro cantando E não só a mancha Só quem canta E apoia até o final É a mancha Torcida palmeirense Torcedores que pagam caro O ingresso Torcedores que estão Nas laterais Apoie Cante E pare só De aplaudir renda E pare de ficar Só assistindo o jogo Sentadinho Quando o time Toma um gol A torcida Começa a vaiar A torcida tem que cantar E apoiar Do começo ao fim O estádio inteiro Todo mundo junto Fazer do Allianz Parque Um caldeirão Fazer que o adversário Trema Tenha medo Da torcida do Palmeiras É isso que tem que acontecer É isso que os torcedores Que vão para o Allianz Parque Tem que fazer Torcer Até o final Mesmo perdendo Cobrar A torcida Fazer que Se o time está jogando mal Apoiar Gritar Cantar Para que os jogadores Começam a jogar bem Se o time Começa a se acomodar A torcida também se acomoda Para de cantar E não tem que ser assim Se o time se acomodar A torcida tem que Apoiar E pedir que os jogadores Corram mais Que eu garanto Que os torcedores vão correr Mas O jogador Se acomoda Dentro de campo Olha para a torcida A torcida também Está acomodada Então galera Vocês Estão Refletindo A vontade Do jogador Jogador e torcida Tem que ser Tem que estar junto Sempre Então É essa É essa a minha opinião Essa é a minha visão E eu queria muito Ver O estádio Do Allianz Parque Inteiro Cantando junto Apoiando Do começo ao fim Ia ser lindo demais Ia ser maravilhoso Fazer o adversário Tremer Fazer os adversários Ter medo Da torcida do Palmeiras Quando jogar No Allianz Parque Então Torcedor Comenta aí O que você acha Comenta aí Dê sua opinião aí Em relação A tudo que eu falei aqui Se você não concorda Beleza Tranquilo Se você concorda Beleza também Se você acha Que eu estou errado Pode comentar aí Se você acha Que eu estou certo Comenta aí também Então Tamo junto Torcida É nóis E avante Palestra Fui